Olá, João Catarri enfrenta um pesadelo indescritível, enquanto luta contra uma leucemia que ameaça a sua vida. A sua batalha contra esta terrível doença tornou-se uma montanha-russa de emoções desde que revelou publicamente o seu relacionamento com a atriz Joana Paz de Brito. Inicialmente, o ator procurou tratamento num hospital privado em Lisboa, mas logo foi transferido para uma unidade pública especializada no tratamento de doenças oncológicas, onde médicos e equipa de saúde estão dedicados a fornecer o melhor cuidado possível. Aos 43 anos, João Catarri enfrenta este desafio com coragem, determinação e amor de sua família e amigos. Ele é pai de uma filha menor, fruto do seu relacionamento anterior com a atriz Sandra Santos e já foi casado com Patrícia Candoso. Infelizmente, esta não é a primeira vez que o ator é afetado pelo cancro. A sua mãe também travou uma batalha contra a doença, perdendo essa luta, há dois anos. A perda da sua mãe, aos 67 anos, deixou uma marca profunda na sua vida. Enquanto João Catarri enfrenta esta aprovação, os seus entes queridos mantêm a esperança de que ele vai sair vitorioso desta dura batalha, reunindo forças para superar os desafios que a vida lhe impôs. É uma luta que demonstra a resiliência humana diante das adversidades mais difíceis. Muito obrigada por assistir.